Amigos do Guarujá na Veia, esse é Santos Dumont, o pai da aviação. Esse busto se localiza na Praça da Bandeira, no centro da Praia das Pitangueiras. No último dia, 23 de julho de 2019, completou 87 anos que Santos Dumont se suicidou. O episódio se deu no Grande Hotel de La Plage. Agora eu vou mostrar para vocês aonde foi, porque também há uma dúvida sobre essa questão. Vamos lá. Estes prédios e o Caminho do Mar estão exatamente onde foi o edifício do Grande Hotel de La Plage. Foi aí que Santos Dumont tirou a sua vida em 23 de julho de 1932. O que as pessoas mais cobram sobre informação é porque o busto de Santos Dumont não tem uma placa que identifique o célebre pai da aviação. Fica a pergunta para as autoridades da cidade de Guarujá. Apoio Cultural é de Books.net Curta o canal Guarujá na Via no Facebook e inscreva-se em nosso canal no Youtube. Onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists. Olha aí! Tchau.